Vamos lá então, Bruno? Manda o som aí. Minha garganta estranha Quando não te vejo Me vem um desejo Doido de gritar Minha garganta arranha Tintos azulejos Do teu quarto da cozinha Na sala de estar Minha garganta arranha Tintos azulejos Do teu quarto da cozinha Na sala de estar E vem uma drogada Perturbar teu sono Como um cão sem dó Não me põe ladrar Através travesseira Eu te reviro pela vez Tua cabeça enlouquece Eu faço ela rodar Através travesseira Eu te reviro pela vez Tua cabeça enlouquece Eu faço ela rodar E sei que não sou santo E às vezes vou na cara dura Às vezes ajo com candura Pra te conquistar Mas não sou beato Eu me criei na rua E não mudo minha postura Só pra te agradar Mas não sou beato Eu me criei na rua E não, não mudo minha postura Só pra te agradar Vim parar nessa cidade Por força das circunstâncias Só sim desde criança E me criei meio sem lá Aprendi a me virar sozinha Isso eu tô te dando linha Pra depois se abandonar Aprendi a me virar sozinha Isso eu tô te dando linha Pra depois pegar você